Mãe do Nair, Renan tocou em cabeça, vinha uma bola só pra quem chega, bateu, bateu pra... Lançou, Renan, vai fazer cruzamento, mandou na área quem chega pra tocar em cabeça, juiz, marca em Pedro Zavaré Dentro da área tá viva, jogada, bateu pro gol GOOOOOOOL Compari Jaqueta número 7, o Paz é o Manda Aqui o Alex Zavaré Dentro da área tá... GOOOOOOOL Númeroso o Darlan, vem pra cima, tem mais um, se perigoso, Jaqueta 10, bateu o Juliardo Nixon E é só impedimento Que bosta, manda pro ataque, chega o Juliardo, fica com o mar, furou Eu acho que o professor já deveria mudar Jogando nada, eu acho que o professor já deveria... Martinho Nicolas, velocidade, não pega mais Martinho Nicolas, velocidade, não pega mais Martinho Nicolas, velocidade, não pega mais Martinho Roberto, manda dentro da área, quem chega por ali, furou todo mundo, bateu Bola passa muito Martinho Roberto, manda dentro da área, quem chega por ali, furou todo mundo, bateu Já manda pra área, quem chega por ali, o Paz é o Bateu E já manda pra área, quem chega por ali, o Paz é o Bateu E já manda pra área, quem chega por ali, o Paz é o Bateu Mas já vem no gol, o Paz é o Bateu Passa perto do gol, quase Parte pra cima, quem recebe por ali É o Jaqueta número 11, é perigoso, o Darlan pra dentro da área, bateu o Juliardo e fica com o Bateu Bateu o Renan, chegou o goleiro Nosso amigo J12, marca a assessoria, partiu o compário, Roberto Petrolanda, bateu pro gol, sai no canto Goooooooool O compário Roberto Petrolanda, quer que você ajude esse lindo gol? A assessoria, com certeza, nosso amigo J12, marca a assessoria, partiu o compário Roberto Petrolanda, bateu pro gol, sai no canto Goooooool Dois meses e joga, tá fácil demais Vão tomar, vão tomar a goleada Vem mais compário e pro fundo do gol Goooooool Do compário Darlan Darlan Dois meses e joga, tá fácil demais Vão tomar, vão tomar a goleada Vem mais compário e pro fundo do gol Goooooool Goooooool Goooool O meu meu pagar